No capítulo anterior, Stênio perguntou ao Moretti se ele tem algum herdeiro. Já no capítulo de hoje, Moretti garante a Stênio que não tem filhos, mal ele sabe que isso não é verdade. Voltando ao papo na casa de Dante, Sarah vai ficar muito surpresa quando o professor lhe conta que Guerra tem uma filha. Em Vila Isabel, uma confusão em frente ao encanto da vila, Juliana e seus convidados se negam a entrar no bar de Nunes, reivindicando uma rampa de acesso no estabelecimento. E para piorar a situação de Brisa, Tonho diz à mãe que não gosta do namorado dela. Brisa fica preocupada com a fala do menino, e parece que as dúvidas de Otto podem estar começando a clarear, isso porque Tia Cotinha vai contar ao hacker que Huda acusou Moretti de ter atropelado alguém. Infelizmente o pior acontece, Juliana avisa a Brisa que o juiz manteve a guarda de Tonho com Ari. A maranhense fica inconsolável. Moretti diz à Guida que impedirá Leonor de trabalhar com guerra. Nos próximos capítulos, Moretti não gosta de saber que Leonor pediu emprego à guerra. O empresário usará da violência para convencer a cunhada a desistir dessa ideia e, ainda a acusa de traição, Moretti surta feito marido traído. Possesso, ele segura a cunhada com força pelo braço, lhe dá uma sacudida e ordena que ela desista da loucura de se unir ao seu maior inimigo. Completamente transtornado, o empresário será violento com a cunhada ao exigir que ela desista desta ideia. A corretora de imóveis não se deixa intimidar, e avisa que só não vai trabalhar para a guerra se ele não quiser. Quem brigou com ele foi você, Moretti, não fui eu, fala Leonor. Moretti intima Leonor a se afastar de guerra. Tia Cotinha, vê toda a cena e pede para Moretti sair de sua casa. Lídia comenta com Talita que Cidália sente ciúmes de guerra e não gosta da proximidade da executiva com o empresário. E no momento em que todos esperavam, Sara aborda guerra na construtora. O empresário congela, e assim termina o capítulo de hoje. Nos vemos no próximo capítulo.